O que depender de mim, todo cidadão vai ter uma avaliação de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro de marcado para a reserva indígena ou para a quilombola. Que o mundo na arena da Assembleia das Nações Unidas possa conhecer nossos desejos e aspirações na voz da indígena Izani Kalapala. Que transmitirá o real quadro do meio ambiente e das comunidades indígenas brasileiras. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais. Izani Kalapala goza de confiança e do prestígio da liderança indígena interessada em desenvolvimento, empoderamento e protagonismo. O discurso é lamentável porque o presidente apenas replica o que ele já vinha falando na sua campanha e que a gente tinha esperança de que isso mudasse a partir do momento que ele assumisse o poder e começasse a ver a questão indígena de uma forma mais realista. E até o momento a gente não viu isso. O discurso perante as representações internacionais na ONU, isso deixa claro de que talvez o presidente ainda não está muito disposto a entender a realidade indígena. Já existe um plano pré-estabelecido que não quer se moldar ao que os povos indígenas hoje anseiam. E os povos indígenas já são discriminados, já sofrem preconceitos, são violentados em suas terras indígenas por defenderem seus direitos. Nós estamos falando de violência física mesmo, de morte de algumas lideranças indígenas dentro do Brasil que defendem seus direitos. O discurso do presidente não ajuda a isso, ele incentiva. Incentiva a violência contra os povos indígenas, incentiva a invasão de terras indígenas, incentiva o preconceito e o racismo contra os povos indígenas também. A gente não vê que esse discurso tem ajudado os povos indígenas nesse sentido. O discurso não foi positivo para os povos indígenas. O presidente, em seu discurso, ele desrespeita um dos maiores nomes de lideranças indígenas do Brasil, o cacique Raoni Metuktiri, que ele tem uma trajetória respeitada, que precisa ser respeitada. O Raoni não é reconhecido por atuar somente pelo povo dele, o povo Kayapó. A trajetória dele é em prol dos direitos dos povos indígenas do Brasil. Isso precisa ser respeitada. O presidente precisaria ter respeitado isso. Não havia necessidade de um ataque como ele fez. Sobre a grave situação da floresta amazônica hoje, que está em visibilidade sobre os inúmeros focos de queimadas que aconteceram, e que já foram demonstradas pelo próprio órgão de um dos órgãos do governo, especializado nisso, através de meios científicos, ser desconsiderados e depois dizer que os povos indígenas têm culpa nisso. Isso é um absurdo, porque qualquer brasileiro que busca informações reais verão que muitos focos de queimadas na floresta amazônica, elas não estão dentro das terras indígenas. Como é que os povos indígenas serão responsabilizados por outras regiões onde elas não têm acesso? Isso é uma inverdade. Agora, é lógico que os povos indígenas fazem o uso do fogo para a sua subsistência através das roças tradicionais. Existem, mas o índice disso não se compara ao que foi feito, o que a gente viu agora, recentemente, nesse, vamos dizer, do desastre que está acontecendo na floresta amazônica. Então, além da gente estar sendo apontados como povos que estão vivendo em cima de minérios riquíssimos e que nós somos considerados pobres e que os povos indígenas são obstáculo para o desenvolvimento, agora somos acusados de que nós somos os responsáveis pela destruição da floresta. Ora, os povos indígenas, mais do que nunca, já são conhecidos, isso está comprovado cientificamente, que o modo de vida dos povos indígenas é o que conserva mais a floresta, é o que mantém a floresta em pé. Nas discussões sobre as mudanças do clima, os povos indígenas são protagonistas nisso. As terras indígenas é o que conservam, é o que as florestas que ainda permanecem vivas, que estão conservadas dentro das terras indígenas, é o que contribui para o equilíbrio do clima. Essa é a preocupação de todo mundo, é o que a gente não descobriu isso, a gente já sabe disso desde sempre. Então, são inversões de entendimentos, inversões de valores que estão acontecendo hoje, infelizmente. O povo brasileiro não pode cair nessas informações que não são verdades. O território indiano de Xingu, ele tem 16 povos que habitam e nós temos um sistema de cuidar da terra, de tomada de decisões, uma governança indígena que não foi criada de um dia para a noite. Isso é uma coisa que vem desde sempre, esse espaço de conversas, de diplomacia entre os povos do Xingu. Isso não surgiu de um dia para o outro. E, na medida que os povos indígenas, elas foram colocadas num território só, porque antigamente nós não tínhamos territórios assim, demarcados, limitados, vamos dizer assim. Hoje, os povos indígenas compartilham de um mesmo território e há uma necessidade grande de se reorganizar novamente para poder ter um convívio da melhor maneira possível, respeitando a diversidade cultural de cada um, a cosmologia de cada um, a forma de pensar, as suas culturas, as suas línguas, enfim, as suas manifestações próprias. Isso tem sido, durante muitos anos, uma demonstração de que povos diferentes têm, sim, condições de viver em harmonia. Todo esse processo de representatividade de cada povo, de cada um desses povos, ele tem um processo que precisa ser respeitado. Uma pessoa chegar ao ponto de ser considerada um cacique ou, então, uma liderança de referência de um povo, ele tem atribuições, tem um critério para que uma pessoa possa chegar a isso. A formação de um cacique, de um povo indígena, por exemplo, ele passa por um processo muito rigoroso onde as pessoas aprendem a ser lideranças de fato. Isso é feito dentro das famílias dos caciques, desde a infância dos jovens, das meninas, como é que se tem a postura de uma liderança indígena. Isso leva anos. Então, a representatividade do Xingu, quando se expressa para fora, quando não é feita de uma forma adequada, ela transgride todo esse sistema, todos esses valores que, para nós, têm uma importância imensa. toda vez que tem uma representação que não é legitimada pelos povos indígenas do Xingu, fere tudo isso. Pode parecer uma coisa ao mundo do homem não indígena, uma coisa talvez um pouco sem sentido, mas é um valor que significa honra para os povos indígenas do Xingu. Então, no caso, o fato que ocorreu a nível nacional, por iniciativa do presidente da República em destacar uma pessoa que, no entendimento dele, tem alguma representatividade, principalmente sobre os povos indígenas do Xingu, isso a gente entende como uma agressão muito grave para nós, uma agressão em relação a todos esses valores de o que representa uma liderança indígena. Então, esse é o questionamento que se coloca hoje em público, é o que não existe um conflito por causa disso dentro do território indiano do Xingu. Existe um consenso de que nós temos claro para nós de que forma que nós indicamos nossas representações, através de lideranças renomadas ou através de nossas organizações hoje compostas juridicamente, como a TICS é hoje. Os povos indígenas, não só do Xingu, mas de todo o Brasil, eles são povos originários. Nós não chegamos em 1500 aqui no Brasil, nesse território que hoje é chamado de Brasil. Os povos indígenas, eles já estavam aqui por tempos incalculáveis e nós merecemos sermos respeitados por causa disso. Hoje, o que mais se fala entre pessoas que são contra os povos indígenas é dizer que 13% do território indígena é muita terra para pouco índio. A pergunta que deveria se fazer é o que sobrou do 100% para os povos indígenas que antes tinham toda essa terra indígena? A outra pergunta que deve-se fazer, que a sociedade brasileira deve pensar, refletir, é os povos indígenas sempre foram a minoria? Não, fomos massacrados. Massacrados de uma estimativa de uma população de 5 milhões e que depois foi reduzido a 150, a 300 e agora que nós estamos tentando crescer a nossa população que hoje está estimada de 900 mil nem um milhão nós chegamos. Ou seja, o que aconteceu nesse processo? Nós somos os vilões dessa história? Não. Essa é a história que o povo brasileiro precisa conhecer. Conhecer e respeitar os povos originários do Brasil. Qual é a ameaça que nós representamos para o povo brasileiro? Qual é a ameaça? Existem essas conversas de que os territórios indígenas ainda se tornarão países independentes? Que nós estamos entregando as nossas terras para os países estrangeiros? Não existe outras pessoas além dos povos indígenas que querem viver mais nessa terra em paz e conservar essa terra mais do que qualquer outro brasileiro. São os povos originários daqui. Nós não vamos deixar essa terra para viver num outro país. É aqui que nós vamos viver, aqui que nós vamos morrer. Então, esse conceito precisa ser mudado. Nós estamos num lado para o povo brasileiro acreditar que os povos indígenas são um lado negativo da história. Não é isso que nós queremos. Nós precisamos lutar para que isso seja levado à verdade para o povo brasileiro.